O acidente vascular cerebral é a segunda causa de mortes em todo o mundo. Um grande estudo genômico internacional revelou a predisposição das pessoas à doença e também para a descoberta de novos remédios para o tratamento. A Univille é a única instituição da América Latina a participar deste estudo. Por isso, fique com a gente que o Univille Entrevista está no ar e te explica todos os detalhes. A participação da Univille foi fundamental porque ela representa o único grupo de amostras brasileiro nesse estudo multicêntrico internacional, que compõe-se de milhares de amostras e que, portanto, como eu já havia mencionado, a única participação brasileira se deu por meio das amostras que compõem o Biobanco Univille, também conhecido como Joinville Stroke Biobank, assim como ele é registrado na Conep e no Ministério da Saúde, onde nós temos, na atualidade, já armazenados e caracterizados mais de 8 mil amostras entre controles e pacientes. Aqui na Universidade, juntamente do Laboratório de Biologia Molecular e do Biobanco, Joinville Stroke Biobank, nós recebemos essas amostras. E essas amostras são cadastradas no nosso banco e fazemos a extração do material genético desses pacientes. Armazenamos essas amostras em freezer, menos 80, para análises genéticas futuras. E essas amostras são dos pacientes que tiveram AVC, mas a gente também tem o paciente controle, né? Qual é o papel dele nesse estudo? São acompanhantes desses pacientes que estão, teoricamente, sobre as mesmas condições de risco desse paciente. Então, o paciente vem a desenvolver um AVC, mas por que as pessoas convivem com ele, que têm os mesmos hábitos alimentares, têm os mesmos hábitos de sedentarismo ou não, e não vem a desenvolver um AVC. Então, esses são os pacientes que têm alguma coisa na genética, esses são os acompanhantes que têm alguma coisa na genética e que podem nos mostrar, auxiliar a entender o paciente com AVC. E conta pra gente como é a tua relação nesse estudo, como você participa desse estudo de grande importância para o Brasil, para a América Latina, mas agora para o mundo. Isso. Nós viemos trabalhando com genética do AVC desde 2014. Eu iniciei meu doutorado fazendo uma pequena amostra desses pacientes que foram depositados no biobanco. E após, no meio do meu doutorado, lá em 2016, eu tive a oportunidade de ir para a França fazer parte do meu doutorado de sanduíche também pela Universidade de Bordeaux. Então, iniciei aqui na Univille, no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente, mas também fiz uma etapa lá junto ao grupo de pesquisa que liderou esse estudo, junto à professora Stephanie Debet. E lá eu pude trabalhar com algumas técnicas estatísticas aplicadas à genética de AVC. e a importância, então, dessa colaboração se iniciou ali. De lá para cá, nós temos trabalhado muito em parcerias com essa equipe e agora esse novo estudo que saiu, que incluiu amostras do nosso biobanco, ele tem uma importância muito grande para a América Latina porque é um dos primeiros estudos com genética de latinos. Então, essas amostras, elas são, dentro desse estudo, essas amostras representando os latinos também são nossas. E como é para ti, pesquisadora, fazer parte desse processo? Esse processo, o processo de pesquisa é um processo bastante longo. Esse é um projeto que durou aí alguns anos de pesquisa e para nós, pesquisadores, quando a gente recebe um aceite de uma publicação científica, a gente vê ali o contentamento, a nossa contemplação da pesquisa fechada e também o nosso reconhecimento numa revista de tão grande impacto para a comunidade científica. E que traz também mais dados, mais conhecimento para os estudantes. Exatamente, não só o conhecimento para os estudantes, mas com esse estudo nós podemos identificar 89 LOCs genéticos, desses 61 são LOCs novos, ou seja, 61 novas mutações que auxiliam no diagnóstico e tratamento do AVC em todas as ancestralidades, com pacientes de cinco continentes. Foram mais de 200 mil pacientes, mais de um milhão e meio de controles que não foram aqueles que tiveram AVC e que colaboraram nesse estudo. Todos eles, então, de diversas ancestralidades. E isso tem um impacto muito grande para a pesquisa, porque nós conseguimos reproduzir, transferir esse conhecimento genético não só aqui para Joinville, mas também a gente consegue transferir para qualquer paciente que tenha AVC no mundo. Então, tão grande a importância do estudo. Já existem outros dois estudos em andamento, dois ensaios pré-clínicos já estão em andamento para avaliar novos potenciais medicamentos para esses pacientes. E isso também reflete do trabalho que a gente já executa aqui na cidade com um projeto que é bem conhecido, né? Exatamente. Ou seja, esse material biológico e dados associados, eles provém do Joinvask, que é o Registro Joinville de AVC e que tem um longo percurso aqui na cidade em termos de produção científica e de evolução de cuidados aos acometidos pelo AVC na cidade, tanto na parte de prevenção quanto também na parte assistencial em nível hospitalar. E a gente, então, é um braço do Joinvask, mais que quem, de fato, tomou à frente a parte experimental laboratorial foi o Joinville nesses últimos dez anos. Essa publicação na revista Nature, que é uma revista de altíssimo impacto, ela dá mais evidência ainda ao fato de que as pesquisas que nós desenvolvemos com parceiros brasileiros e internacionais têm, de fato, uma relevância significativa e nos torna ainda mais visíveis aos parceiros futuros e aos financiamentos, não dependendo, portanto, somente de iniciativas próprias em nível local e com recursos exclusivamente da própria instituição. Isso se traduz, portanto, num agregado de resultados acumulados nesses últimos dez anos, que é fruto de um investimento contínuo da Univille e dos seus parceiros em nível de instituições e de órgãos de fomento. Também esse estudo traz para a universidade, para os nossos cursos, também mais informações, mais dados. Como que isso agrega aqui na formação acadêmica também? Sim. O biobanco, assim como o próprio Joinvask, são ativos em que a gente, portanto, dispõe de um conjunto de dados, de amostras, disponíveis para pesquisas em nível de, por exemplo, ensaios clínicos, mas aqui, especificamente voltado à formação acadêmica, isso propicia inúmeros estudos de mestrado, doutorado e de graduandos, uma vez que nós já temos esses materiais e infraestrutura e apoios já consolidados. Música Música Música